Olá pessoal, vamos aqui agora o exercício do AVA, cálculo diferencial integral, o encontro 2, aí vamos tentar fazer o encontro 2 aqui de uma vez só, fazer um único vídeo, vamos para a calculadora Texas. Então a primeira questão é a seguinte, suponha que a Fiat Automóveis estima o custo de produção de X portas do modelo Uno VVS, utilizando a seguinte função custo, C, a parênteses igual a mais 5X mais 0.01, a parênteses X ao quadrado mais 1, fecha parênteses ao quadrado. Sabe-se que o custo marginal de produção é determinado derivando-se a função custo. Dessa forma, qual será o custo marginal de produção por porta da Fiat Automóveis neste mês, ao produzir aquilo que estava sendo esperado, ou seja, 500 portas para o modelo Uno VVS. Então aqui eu já defini a função, vou pegar o custo, o custo é 500, basta dar Enter, damos 15 aqui, em reais vai ser 15 reais, e a escolha da alternativa aqui embaixo, é a letra E. E já vamos aqui logo para a segunda, o exercício 1 barra 1, dadas as funções F de X igual a X elevado a 4, e G de X igual a 2X menos 1, marca a alternativa correta que apresenta Y igual a F de X, abre parênteses, G de X e a derivada de Y, respectivamente, escolha uma, então, já defini aqui as variáveis, vamos fazer F de X, F de X, G de X, G de X, então, F de X, o G de X, e basta dar Enter. E agora a derivada, modelo matemático, derivada de X, derivada de X, vou pegar essa mesma função aqui, e vou fazer a derivada dela. E temos a alternativa, a primeira aqui, então, ter o 2X menos 1, elevado a 4, e 8, 2X menos 1, terceiro. E vamos para a próxima, 2 barra 1, ou 1 barra 2. O desenvolvimento da regra de cadeia foi considerado pelos matemáticos um método simples para realizar derivações de funções compostas, o que facilita ainda mais a análise e entendimento das taxas de variações. Ao aplicar a regra de cadeia na função composta F de X igual a E, 3X, foi encontrada a derivada igual a... Eu já tenho ela montada aqui, basta dar Enter. Aí, aqui está multiplicando, aí dá para simplificar. Eu vou dar os 3X aqui em cima, né, 3 vezes E, X. Aí a alternativa correta é a letra E, 3 vezes E elevado a 3X. E vamos para a última. Vou ver ela aqui em cima. 1 barra 3. Questão. Marca alternativa que apresenta a derivada da função Y igual a raiz 10X mais 6. Eu montei a derivada aqui, pasta da Eta. E aí, simplificando ela, vai dar o resultado da letra E. DY sobre DX igual a 5. 10X mais 6 elevado a menos 1.5. É isso aí. Valeu! E aí, tudo mais. E aí, tudo mais.